E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, FA18C Hornet, FA18C Hornet, baseado no vídeo anterior, pessoal, tem de olhar o vídeo anterior, senão não vão entender o que eu estou falando aqui, não. Acesse na descrição do vídeo aí, que você vai cair lá numa playlist no meu canal, está cheio de vídeo. Eu estou refazendo os vídeos do FA18, no vídeo anterior eu estava fazendo o lançamento no sistema TOO e parece que as coisas não deram muito bem, não. Então, eu tive de fazer umas mudanças. Eu fiz uma mudança significativa. Espera aí, deixa eu aproveitar que eu mostro o que é que eu fiz. Espera aí, espera aí, espera aí. Esses presets do DCS aqui estão complicados. Ah, é, deixa eu mostrar. Aqui à esquerda, no mouse aqui, quando você quer colocar um sítio de SAM, o DCS já tem uns presets aqui. Vamos colocar na roça só para vocês entenderem. É, no caso aqui, eu estou usando o S6, que é esse aqui. Esse aqui é um preset que eles criaram e salvaram. Espera aí, deixa eu achar um lugar aqui, depois eu apago. Aqui, olha. Fecha aqui. Observa o tanto de coisa que tem aqui. Esse aqui é a antena. No caso, o S6 só tem uma antena. Esse aqui é caminhão de não sei o quê, caminhão de não sei o quê. Isso aqui é um lançador. No caso aqui, eles têm, ou seja, se for ter uma antena e tem, deixa eu jogar aqui alto, lançador, lançador e quatro lançador. Então, eu fiz uma mudança para ver se a coisa fica mais realista. É, é, que aquilo ali não existe, não. O que é que eu fiz? Coloquei uma antena e dois lançador. O resto aqui no preset ali é suporte, viu? E ali na frente, e aqui na frente tem um Tó. O Tó, se não me engano, se não fala a memória, ele tem o hábito de atirar nos seus mísseis. Por isso que eu estou mostrando aqui para ver como é que vai ser o mísseis, o vídeo. Eu acho que não tem que resolver a questão do Tó de outro jeito. Eu já vou escondê-lo aqui. Escondê-lo aqui. Vou escondê-lo aqui. Beleza. Vou carregar a missão aqui para ver lá o que vai dar. Essa é a mesma missão do vídeo anterior. Tenho de fazer umas alterações aqui, porque, Deus me lembro, aquilo ali não existe, não. Eu gastei quatro mísseis e nenhum mísseis chegou lá. Aí eu fiz um pré-teste aqui, eu acho que vai dar certo. Além disso, eu fiz essa mudança aqui. Bora lá. Já que é para ser realista, vamos deixar, realista para o nosso lado também. Let's fly! Vamos voar! Beleza, só configurar uns negócinhos rápido aqui, Deus. Aqui, ó. Na tela aqui, ó. À direita. Não mostra aquele círculo que tem entre o centro. Não tem problema não, a ideia é essa. Beleza, ele já apareceu ali. Vai ser no TO. Vamos selecionar essa tela aqui. Beleza. Deixa eu vou... Ali, ó. Mas ele está nessa tela aqui, no SW. Deixa eu acelerar aqui para... Vê o que que vai dar esse vídeo aqui. É, 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 é. Deixa eu deixar minhas contramedidas prontinhas aqui. É, é, é. Deixa eu ver se resolve essa equação aqui. O F10, você não tem nada. E o F7 também não. Ou seja, só esse painelzinho aqui que você tem que confiar. Bora lá. Assim que ele travar em mim, eu travo nele e vou tentar me aproximar o máximo possível. E vou acelerar também, que agora, ó. Vamos usar o cérebro. Deixa ele travar ali. Queijo em queijo. Off. Bora lá. Mostra o dente aí, ó, criatura. Depois eu vou mostrar no próximo vídeo. Se esse vídeo aqui der certo, vai ser o PB. Ele é o mais fácil de todos. Esses dois aqui, você fica muito próximo das ameaças. E como não tem nenhuma informação aqui, é só eu e Deus e os Amherm. Mostra os dentes, criatura. Deixa eu ver pra onde eu vou correr, se eu precisar aqui. Dá uma olhada no vídeo anterior, pessoal. Era só o S6. Opa, opa. Deixa eu calar a boca. Travei, travei. Deixa eu acelerar aqui. Vou chegar mais próximo possível dele. Que eu tô achando que o misto é preguiçoso, viu? Acelerei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ver se a tática vai resolver. Mas eu vou ter de descer mesmo assim, pessoal. Acelerei e travei. Então vou atirar o mais próximo possível. E ele também, né? Bobo, né? Vamos ver quem não se dá bem nessa aqui agora. Vou virar para a esquerda. Vai, atira. Deixa eu ver. Ali tem uns prédios. Não dá para proteger. Mas fazer o quê? Atira. Vamos, filho. Atira. Atirou. Um, dois, três, quatro, cinco. Oh, meu Deus. Deixa eu trimar isso aqui. Que negócio aqui tem, filho. Contra medida. Contra medida. Atirou. Atirou. O que é que deu? O que é que deu? Pegou? Tinha o dedo do... O dedo duro desce. Ela é, enfim. Ela está olhando nos mísseis, filho. Deu certo? Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Minha tela foto... Cala a boca, criança. Por favor, pode fazer isso para mim? Tem um Thor ali. Se não me engano, o Thor tem o hábito de ficar atirando os seus mísseis. Mas eu tenho três tiros para ele aqui. Espera aí. Vamos ver o que vai dar. Funcionou, filho. Funcionou. Tática... Tática de kamikaze, né? Ai, ai, ai. Vamos pegar o Thor lá. Rapaz do céu. Ou seja, atirei o mais próximo possível. Com velocidade máxima. É, pelo que eu entendi, foi isso que aconteceu. Estava atirando normal e o mísseis não estava chegando lá. O próximo processo, que é o... Beber! Ele tem dois sistemas de lançamento. Mas é fácil também. Só pegar o 15 ali. Ah, deixa eu tentar do mesmo jeito, que eu duvido. Já vou aí travar ele aqui, que a coisa aqui, Deus me livre. Vai, fica na frente. Beleza. Ali é o top, pessoal. Esse aqui tem um hábito de atirar nas pessoas aqui, viu? Se eu não me engano, ele tem quatro tiros. Deixa eu ver se ele vai desperdiçar munição. Deixa eu brincar com ele aqui, já que... Ah, está aqui. Eu estou achando que esse vídeo vai ser longo, pessoal. Eu vou brincar com aquele cara ali, viu? Eu vou fazer ele gastar munição. Na época do A10, versão A, eu fazia muito isso com o Maverick. Chegava perto, os caras atiravam e eu corria. Chegava perto, os caras atiravam e eu corria. Quando eu cavava a munição, eu falei... Opa, agora é a minha vez. Deixa ele atirar ali. O problema é que eu estou gastando combustível com essa brincadeira, viu? Dá até para ver um pontinho preto lá, viu? Eu vou atirar só um para... Para a aeronave ficar balanceada aqui. Ó. Ah, está funcionando, né? Está funcionando, filho. Viu? Ah, já sei como é que eu vou te pegar. Pera aí, que eu já vou voltar. Ah, o filho da mãe não atirou só para... Só para desgosto, filho. Beleza, ele já atirou três. Ele já atirou três vezes. Se eu não me engano, ele tem quatro tiros. Eu acho. Quatro ou oito. Qualquer coisa assim. Eu vou descobrir já, já. Sistema de contramedida funcionou, viu? Esses dias eu estava fazendo... Esses dias, não. Acho que foi ano passado. Eu estava fazendo um vídeo do F-16. Rapaz, estava numa confiança. O trem estava... Estava numa... Numa eficiência. Falei, Jesus do céu. Será que é mentira? Ele atirou três vezes, né? Ele atirou dois milhos para interceptar o meu, filho. Filho da mãe. Pera aí, deixa eu pegar uma altura aqui, pessoal. Já que o vídeo vai ser logo. Opa! Eu sei, Ben. Eu sei. Eu sei. Fuevo. Ei, ai, ai, vi. O que é que eu falei? Gastei combustível brincando com os caras, vi. Vamos ver se a gente resolve isso. Que antes de ficar sem combustível, vi. Dá no máximo para chegar numa base. No porta-avion não ia dar, não. A não ser que ele tivesse ali na costa. Vamos, meu amigo. Vamos resolver isso aqui. Ops. Posso não. Posso não. Posso não. Já sei, Benzinho. Vamos ver se funciona de novo. Tem pós-combustão. Ai, o combustinho vai acabar. Beleza, né? Oh, beleza. Deixa eu dar uma trimadinha aqui. Sistema de contramedida está ok, mas não pode confiar. Só viu que eu não achei que não ia atirar, ele atirou. Alô? Estou aqui. Você quer atirar em mim de novo, não? Sacana. Vai, atira. Atira. Olha lá. Está travando. Olha que beleza. Oh, eficiência das contramedidas, né? Então, deixa eu atirar, mas que eu vou para o cemitério aqui. Olha lá. Ele atirou o míssele. Vai pegar? Vai pegar? Ah, não acredito. Ele atirou dois míssele. Ele atirou dois míssele. Ah, o cara não acaba a munição, não, velho? É, esse eu vi passando aqui no canto do oi, velho. No canto do oi. Olha lá a fumaça lá atrás, velho. Aqui, ó. A fumaça ali atrás. Caraca, velho. Ah, meu Deus. Eu faltei em dois míssele para ele, velho. E o combustível, ó. Upo. Ai, ai, ai. Você acha que vida de fuzileiro é fácil, né, velho? Opa. Não estamos no Se-Hell, não, velho. Estamos no F-10. Confunde, não, mané. Estamos da Marinha. É a mesma coisa, velho. Ele atirou três, quatro, cinco. Eu contei seis. Eu faltei dois tiros. A ideia é que ele desperdiçasse no mínimo mais dois. Eu acho que ele tem o... Eu lembro de ter falado que ele tinha quatro tiros de míssele, filho. E o combustível, ó. Upo. Vamos travar de novo. Já que a coisa está fácil. Olha. Está funcionando as contramedidas, velho. Tem água para a esquerda e terra para a direita. Para onde você quer ir, filho? É muita burrice isso aqui, né, filho? Deixa eu usar as contramedidas aqui, pessoal. Quando eu vi o trem no canto do olho, eu falei, ah, não, filho, não acredito, filho. Ah, meu Deus. E esse aqui ia chegar? Ia chegar nada, filho. É, o vídeo vai ter de parar aqui, pessoal. Eu não vou poder postar outro vídeo, não. Nossa Senhora, o cara estava tirando que nem um maribondo, filho. Acredita, filho. Morrendo ao vivo. Oh, meu Deus do céu. Ah, naquela escrava, pessoal. Gostou do vídeo? Dá o joinha. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas, por favor, compartilha o vídeo. O principal que o YouTube está pedindo no começo do ano é assina o canal, pessoal. Semana que vem vai ter mais vídeos, eu acho. Depois dessa aqui eu vou para a garagem. Nossa Senhora, eu vi, o primeiro míssil eu só ouvi, passando no canto do olho e a fumaça estourando. Esse aqui que eu não fui, eu falei, vai pegar, vai pegar. Nossa Senhora. É, não tem jeito não. Vou ter que falar. O próximo vídeo, pessoal, será na próxima sequência SP. Ele tem dois modos. Vai ser mais interessante, né, esse kamikaze aqui, não. Esse aqui, ó, velhinha para ele. Tem jeito não. Morreu, pessoal. Valeu. Foi. Quer assinar o canal? Não, pessoal. Vai ter mais vídeos aí. Ah, não esquece não. Na descrição do vídeo aí tem mais vídeos. Valeu. Foi. Mané. Morreu, filho. Esse morreu. Tem jeito não.